Olá, o Ministério Público fez uma recomendação às escolas públicas e privadas do município para a criação de comitês a fim de tratar questões como bullying, drogas, uso de álcool. Sobre esse assunto, eu converso com o promotor da Vara da Infância e Juventude, Fausto Junqueira. Obrigada pela presença. Eu que agradeço o convite, estou à disposição. Como que surgiu essa ideia, o que motivou? Nós temos lá na promotoria, desde 2015, um fórum, que é um fórum permanente de enfrentamento das questões de álcool, drogas e outras violências contra crianças e adolescentes. Nesse fórum estão as escolas públicas, particulares, está o Conselho Tutelar, Conselho dos Direitos e também a área da saúde. E a gente vai verificando, com o decorrer dos debates, essa necessidade de um maior envolvimento dos pais, das famílias, nessas ações de prevenção. É difícil uma ação de prevenção de álcool e drogas ter ampla efetividade se a gente não conseguir envolver os pais, os responsáveis pela criança e pelo adolescente. A ideia é essa dos comitês, é a gente levar essa discussão para dentro da escola e levar também os pais e os alunos para essa discussão. Realizando o que a gente chama de democracia no método escolar, ou seja, democracia de ensino. Mas o que tem acontecido? É um aumento de casos, de ocorrências? O que tem chegado até a promotoria? Preocupante, muito claro para a gente que hoje o maior problema na comunidade infantil juvenil é o álcool e a droga. E nesse álcool e droga, a bebida alcoólica, ela se avulta ainda mais porque é a droga mais consumida, é a droga que é lícita para o adulto, mas é ilícita para o adolescente. Circula, portanto, livremente na sociedade. E atrás da bebida alcoólica acabam vindo as outras drogas, os crimes sexuais, a violência física, o bullying e outras coisas. E o cenário da escola é um cenário ideal para a gente enfrentar essa situação, porque lá está a criança e o adolescente. Se ele não está, ele devia estar. Então lá a gente vai encontrar o jovem. E o jovem está ávido desse debate também, de ser empoderado de coisas boas. Então a gente precisa, para criar esse comitê, ter o que? Ter os gremios escolares fortes, atuando firmemente, organizados, escolhidos democraticamente no âmbito escolar. Temos os pais envolvidos. Então aquele conselho de pais não pode ser um conselho pro forma com meia dúzia de pais. A gente tem que conseguir avançar nessa participação cidadã. Porque depois o pai vai chorar, o pai vai desesperar, porque a gente vê o cenário do filho hoje, com 14 anos, bebendo nas praças, nas festas, envolvido com drogas, com muita violência. E o jeito de a gente corrigir isso, de correr atrás disso, é envolver as famílias na discussão. Junto com o educador, que é esse indivíduo profissional, preparado para o contato com o jovem, que tem que ser também prestigiado, valorizado. Até vale lembrar que aqui no nosso município a gente já teve uma iniciativa nesse sentido, de criar grupos de discussão, que era a justiça restaurativa em 2009, mas não houve continuidade. Então é mais ou menos, o método de trabalho é mais ou menos parecido? Na verdade é assim, uma coisa ajuda a outra. A prática restaurativa é muito boa, é um modo de você solucionar os conflitos no próprio âmbito da instituição, sem que aquilo seja avultado, ou postergado, que você não resolve nunca aquela questão do bullying. Então a prática restaurativa é muito positiva. E o comitê pode usar a prática restaurativa, ele deve usar a prática restaurativa quando tiver problemas concretos para resolver. Mas não só isso, ele é mais amplo, porque nós vamos atuar, na verdade, preventivamente, pensar as questões. Então surge uma baleia azul, por exemplo, nós vamos estar pensando sobre ela já. E a ideia, para que isso não se perca, é que a promotoria vai ter um link direto com esses comitês, e vice-versa. Nós vamos ter um contato direto, constante, quer dizer, o comitê vai ser o elo de acesso da escola à promotoria. Nós vamos falar mais com o diretor da escola, nós vamos falar com o diretor da escola, com o pai de aluno e com o aluno. Vamos qualificar esse contato da justiça com a educação. E não só com a justiça, mas também com o conselho tutelar, com a área de saúde. A gente pode usar a tecnologia para isso, inclusive. Nas reuniões do comitê, nós podemos estar à distância, numa videoconferência, colocar um especialista para falar, por exemplo, de bullying. Então vai lá, nós temos aqui muita gente boa em São José dos Campos, muita gente qualificada. Então vai um dia, um mês, por exemplo, nós podemos fazer uma transmissão simultânea para as escolas e vai lá um especialista de bullying e faz umas colocações e depois o comitê aprofunda com os pais aquela discussão. E com relação ao funcionamento, tem um modelo, regras, ou cada escola é livre para estabelecer esse funcionamento? Então, na realidade é assim, é um instrumento de democracia participativa. Cabe à escola também, aos pais, ao próprio comitê, definir se ele vai se reunir mensalmente, bimestralmente, o que a gente vai zelar para que ele seja um instrumento democrático. Pode ser que numa região da cidade seja interessante se discutir a questão do bullying. Pode ser que numa outra região a questão do álcool, dos fluxos de rua, das festas, seja a prioridade. Então o comitê vai para o lado que ele achar que deve ir. E nós, na promotoria, vamos dar o apoio total. A questão dos eventos, do fluxo do funk, existe uma preocupação por parte da promotoria? A preocupação é muito grande. É muito grande e é um ponto que nós não conseguimos ainda enfrentar com eficiência. Nem a promotoria, nem a área da justiça, nem a segurança. Se consegue eventualmente uma ação isolada aqui, uma ação isolada ali. Mas a ideia é que com essa qualificação da participação da família, a gente consiga atingir um outro lado, a base de tudo. Porque se você pensar bem, a gente busca como instituição evitar que aconteça um fluxo que envolva um menino de 15 anos de idade, que ele não esteja lá meia noite, bebendo no meio da rua com um monte de adulto. Agora, cadê o pai e a mãe desse menino? Esse pai e mãe também precisam ser chamados à responsabilidade. Afinal de contas, não adianta o promotor correr atrás, a polícia correr atrás, o conselho tutelar, se o próprio pai e a própria mãe está permitindo que esse menino com 15 anos de idade, por algum motivo, talvez por ignorância, talvez por negligência mesmo, ou por estar numa situação de débito com a criança, com o adolescente, que não pode enfrentar, dizer um não para o menino, não tem condições de dizer esse não. Então a gente precisa empoderar essa família, trazer essa família para o debate. E antes que aconteça o problema, a hora que o menino já está lá no fluxo, aí é mais difícil. A ideia é atuar de modo a fortalecer as famílias, fortalecer os meninos com informação, para que ele não vá até lá. Agora, enfrentar o fluxo diretamente é um desafio, um desafio que no Brasil inteiro se tenta ainda, porque depois que monta aquele cenário, é muito difícil de se enfrentar. tanto para a polícia, como para o Ministério Público, como para as áreas de proteção da sociedade, é muito difícil. Então a ideia é tentar que ele não se forme. Que a gente tenha outras opções de lazer, pense isso preventivamente, envolva a criança e adolescente, dê mais informação para eles, sobre as questões de álcool e drogas, para as famílias. Por isso eu aposto que esse comitê só vai nos ajudar. Novamente agradeço a sua presença, esse bate-papo, nós vamos ficando por aqui, até a próxima.